O dia do doador voluntário de sangue foi estabelecido através de um decreto de lei de 30 de junho de 1964 assinado pelo presidente Castelo Branco, definido dia 25 de novembro como a data oficial do doador de sangue no Brasil. Em Balsas, o Emomar comemorou essa data com o café da manhã, na manhã desta quarta-feira. A gente só faz um evento desse aqui para agradecer, porque não existe nada melhor no mundo do que você se dar, se doar um pouco para o outro. E isso aqui, esse ato de doação de sangue e se propor ao cadastro de medula óssea também, é um ato de doação extrema, de extrema importância no salvar vidas. Este ano, de janeiro a novembro, o Emomar recebeu 6.655 doadores, um número que ultrapassou o do ano de 2018. Graças a Deus, graças ao povo, eu não posso esquecer ao povo e aos profissionais que trabalham aqui também no Emomar, que dão sangue também, do ponto de vista figurado, mas dão sangue para que isso aconteça. E a gente nunca se sinta preocupado em dizer assim, ah, esse mês eu não vou conseguir atender a demanda, esse mês nós tivemos dificuldade. Não, graças a Deus o povo atende o nosso chamado, né? Doar sangue é um ato de amor e salva muitas vidas. Aqui o Hemonúcleo, ele abastece, são 14 municípios, né? Então, a gente precisa de muitas bolsas, em torno de 500, 600 por mês. Então, a gente sempre está chamando o doador e as pessoas de fora também, os doadores de fora, de ver quando vem a cidade, entram aqui, comparecem. Então, assim, a gente precisa desse número para estar abastecendo e não faltar sangue na região. Os doadores voluntários têm a consciência do importante papel que exercem na sociedade. É uma ação, uma atitude que é voltada especialmente para as pessoas que estão realmente necessitadas. Algumas vezes a gente vem para doar para alguém em específico, mas como hoje, eu venho doar para quem estiver realmente necessitando. Vi ontem a reportagem que passou na TV e a gente vê como uma ação importante também, comunicar à população dessa necessidade. Então, eu já estou me planejando também para que daqui a dois meses, vai ser mais ou menos um período do carnaval, que é outro pico de necessidade de sangue. Então, daqui a dois meses já estarei aqui novamente. É muito importante porque é um ato de amor, solidariedade e de servir ao próximo, né? Porque sempre tem alguém precisando e eu costumo dizer que pode ser até você mesmo. Você doa hoje sem estar necessariamente precisando e amanhã, quem sabe, você pode utilizar o próprio sangue que você doou.